Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Conselho Monetário Nacional CMN muda regras para correspondentes bancários e visa redução de fraudes. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. As instituições financeiras que contratarem correspondentes deverão ter uma política de atuação dessas empresas na tentativa de reduzir fraudes em empréstimos consignados. O Conselho Monetário Nacional CMN publicou uma nova norma na última quinta-feira e altera as regras de atuação de correspondentes bancários. Essas regras entram em vigor em fevereiro de 2022. A norma do CMN estabelece que as instituições financeiras que contratam os correspondentes deverão instituir uma política de atuação e de contratação dessas empresas. Esse documento deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração ou Diretoria da Instituição. Os correspondentes são empresas contratadas por instituições financeiras para oferecer serviços, como abertura de contas ou oferta de empréstimos. Vejam que os problemas com respeito aos empréstimos consignados vem desde que o governo federal publicou a MP elevando de 30% para 35% a margem do crédito consignado. Em todo o país tivemos muitos problemas, reclamações em cima de reclamações. Margem que foram roubadas, margem que foram detidas, problemas de empréstimos feitos em nome de pessoas que não autorizaram todo tipo de problema. E agora o CMN, Conselho Monetário Nacional, resolveu, depois de todo esse tempo, tomar alguma providência. Já não era sem tempo. Essas providências estão atrasadas cerca de quase um ano. E tudo isso está atrasado. Mas é esperar que dê resultados. A atuação dos correspondentes bancários tem causado problemas para os consumidores, principalmente os aposentados. A política de atuação deverá prever todos os critérios de contratação, mecanismos de controle e regras de remuneração. O objetivo da norma é que as instituições financeiras tenham mais comprometimento com a atuação dos correspondentes bancários. A gente tem observado a quantidade de reclamações, principalmente quando a gente vê a questão do crédito consignado relacionado ao INSS. Tem reclamação de fraude, de não reconhecimento de contratação, dentre outros. Para minimizar essa questão, a gente estabelece essa obrigatoriedade para que se tenha uma política. Fecho aspas. Explicou José André Valsino Marques Pereira, chefe do Departamento de Regulação do Banco Central. Então, aí está pessoal, Conselho Monetário Nacional, CMN, muda regras para correspondentes bancários e visa redução de fraudes. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo 1º de agosto de 2021. Muito obrigado a todos. Hoje é domingo 1º de agosto de 2021.